Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Ariane de Oliveira tinha apenas 18 anos quando se tornou a vítima perfeita para uma das histórias mais cruéis da atual literatura criminal brasileira. Moradora de Goiânia, em Goiás, a jovem que tinha o sonho de ser veterinária frequentava uma pista de skate da região, onde acabou conhecendo Raíssa, Jefferson, a transexual Freya, cujo nome de nascimento é Enzo, e uma menor de idade de 16 anos. Ariane só não sabia que aqueles quatro não seriam uma nova turma de amigos. Os quatro seriam, na verdade, seus futuros assassinos. Raíssa Jefferson Freya e a menor de idade tinham o mesmo desejo em comum, matar para saberem se eram psicopatas. Isso mesmo, este crime é a própria banalização da psicopatia. Enganada pela turma de psicopatas, Ariane aceitou o convite dos quatro para irem a uma lanchonete. Mas no meio do caminho, o plano macabro da turma foi colocado em prática. Coube a Jefferson dar o comando da morte, que teve até trilha sonora escolhida. No momento certo da música, Jefferson dá um estalo de dedos, que era o sinal para Freya enforcar Ariane, preparando a menina para as facadas que seriam desferidas por Raíssa e pela menor de idade. Já morta, a garota é deixada num terreno baldio e os quatro seguem para o shopping da cidade para comerem um lanche. Aliás, com a roupa ainda suja de sangue. Ariane foi escolhida por essa turma fria dentro de uma lista pré-selecionada de três vítimas desejadas por eles. Ariane acabou sendo a preferida porque era mais baixa e magra, o que daria mais tranquilidade para os assassinos em alguma luta corporal. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, junto com Beto Ribeiro. Vamos trazer aqui o caso, vamos comentar o caso dos jovens psicopatas. Infelizmente, no dia 24 de agosto de 2021, a jovem de 18 anos, a Ariane Laureano, morreu em decorrência de um ato, no mínimo, estúpido. Os amigos dessa jovem queriam saber se eram psicopatas e resolvem assassinar essa menina. Não é isso, Beto? Esse é um caso, como a gente chama, da banalização do mal. Porque eu mesmo, já de ter entrevistado demais o doutor Guido, o Carlos, o Cristian, todo mundo, principalmente o doutor Rosângela, eu percebo muito isso aqui como se fosse uma loucura a dois, só que uma loucura mais coletiva, não são só duas pessoas. Porque a loucura a dois são sempre esses crimes sem muita explicação. Qual a explicação desse crime? Qual a motivação desse crime? Não tem ciúmes, não tem passionalidade. Não é, por exemplo, o crime do tambor, que a menina começa a namorar o menino e fala para ele, ai, nós nos amamos, então mate a sua ex-namorada para provar que você me ama. Aqui não tem, são quatro pessoas que, da forma mais fútil e mais banal, resolvem, vamos ver se nós somos psicopatas? É como se eu saísse daqui agora e falasse, vamos ver se eu consigo matar alguém. Eu pego e começo a atirar nas pessoas. É uma coisa sem, é aquele crime que você olha e fala assim, mas por quê? O que é isso? Aonde nós vamos? Para que tudo isso? Então, no caso, esses quatro que eram amigos da Ariane, amigos assim, a Ariane tinha conhecido há pouco tempo, até a entrevista com a mãe da Ariane, a mãe mesmo, muito emocionada, porque era muito jovem, uma mulher muito jovem, a mãe dela, está vendo? Aparece aqui, parece foto de duas amigas, duas irmãs, e não, a esquerda de verde é a mãe da Ariane, a direita que morreu. Elas eram bastante amigas e a Ariane é convidada para ir jantar por esses quatro que já tinham decidido ver se eles vão, se eles são psicopatas ou não, escolhem, pegam uma lista tríplice, de pessoas alertórias lá, eles se conheceram, parece que num parque de skate ali, alguma coisa assim. Pegam esses quatro, eles fazem uma lista com três nomes e escolhem a Ariane porque ela era mais magrinha, mais fácil de... Mais frágil, talvez, não é? De dominar. E aí, e tem vários rituais, né? Primeiro que assim, já tinha o horário mais passado, Ariane parece que ela era uma menina muito, pelo que a mãe me conta, uma menina muito regrada nos horários e tudo mais, já tinha passado o horário, assim, de ela sair, ela não sairia, mas eles têm até uma última mensagem que a Ariane manda para a mãe, que elas falavam bastante, e ela fala, ó mãe, eles me convidaram para comer um lanche, eles vão passar para me pegar, vão pagar o meu lanche, eu não sou boba, né? Eu vou, é uma brincadeira, assim, pô, na faixa, por que não? Vou perder, né, essa... Por que não? Esse momento aí que eu não vou precisar nem gastar dinheiro, coitada, ela entregou a vida, né? Quer ver, vamos ver, essa foi a última mensagem que a Ariane mandou para a mãe. Bom, essa foi a última mensagem, ela vai com esses quatro, e tem, e tem, é tudo tão macabro, é tudo tão marcado e montado, que eles escolhem uma música. Sim, é verdade. Para, num ponto exato da letra... Começarem o ritual. A Raíssa, pegarem o Jefferson, está dirigindo o carro, do lado está a Freia, se eu não me engano, só explicando até uma coisa, muitas vezes se fala Freia, muitas vezes se fala Enzo, porque a própria pessoa, ela seria uma mulher trans quando ela está como Freia, mas às vezes ela vira o Enzo, então não é... Ela assume dupla personalidade, é isso? É, não sei se é uma dupla personalidade, mas ele tem as duas possibilidades. Ninguém aqui está sendo transfóbico ou homofóbico de maneira nenhuma, a gente está, inclusive, respeitando a forma de ser. É porque ele mesmo diz, né, inclusive... Ou ela mesma diz que ela pode ser ele ou pode ser ela. Quando ele... Não, eu falei ele porque quando ele presta depoimento, né, ele se coloca como Enzo, então... Mas ele também pode ser a Freia. É, depende de ele que decide ou ela que decide. E lembrando, né, gente, Freia faz parte dos contos nórdicos, né, da mitologia nórdica, né. E aí, na hora, eles estão, então, dentro do carro, atrás está a Raíssa, com uma menor de idade que, para mim, para mim, convencido pela doutora Rosângela e tudo mais, ela seria a grande mentora, a grande personalidade que organiza, que costura essa loucura A4 ali. E, no momento exato da música, o Jefferson dá um estalo de dedo e a Raíssa pega... Agora, não sei se a Raíssa ou o Enzo... Eu não sei quem que está lá na frente, quem que está atrás. Mas quem, de fato, mata ela é a menor de idade. É a menor de idade. Que dá uma facada. Ou seja, se você olhar, eles querem ver se eles conseguem matar ou não usando, inclusive, uma faca. E a faca, segundo todos os especialistas que a gente conversa, eu te dar um tiro daqui é muito mais fácil do que eu chegar e te dar uma facada. Eu queria te dar uma facada, tem ódio, tem proximidade, tem desejo, tem... A facada, ela mostra uma crueldade muito maior do que o tiro. Porque a minha possibilidade, inclusive, de você reverter, pegar a faca da minha mão, é muito mais possível. Sim. Isso pode acontecer. E olha como eles já estavam olhando para frente, que eles pegam a Ariane porque ela é magrinha e dá para fechar ela mais fácil. Dá para agarrar ela mais fácil. Mesmo assim, existe uma pequena luta corporal dentro. Despejam o corpo da menina no matagal e vão para o shopping center comer um lanche. É, não. Com uma frugada, uma coisa tão frugada e vestido ainda com a roupa de sangue. Eu sei, gente, desculpa que isso está na abertura, mas é que recontar isso é para a gente pensar o quanto essas pessoas conseguem subir degraus da escada da bestialidade. Porque se eu escrevesse isso como ficção, ia me chamar de roteirista exagerado. E a realidade mostra que a crueldade, ela é visceral. É visceral, né? É desumano. E aí, Beto, tem aqui o laudo, né? Porque eles queriam saber se eles eram psicopatas, né? Então, vou ler aqui para as pessoas o laudo, né? Segundo a polícia e o Ministério Público, o objetivo do homicídio era provar se um deles era psicopata e se sentiria remorso ou não após o crime. De fato, todos os três laudos dos jovens indicam transtorno de personalidade antissocial. Distúrbio mental caracterizado pelo desprezo por outras pessoas, também chamado de sociopatia e psicopatia. O laudo da adolescente é sigiloso porque ela é menor de idade, de novo, a gente vai falar aqui, ela não comete crime, ela comete ato infracional. É isso. Então, o que acontece? Os três são psicopatas. E possivelmente a menina também, que a gente não tem essa informação. Que é uma coisa muito fora do comum, pelo que, de novo, tudo que a gente já conversou com o doutor Guidos da vida, porque eles sempre lembram que psicopatas não se juntam. O psicopata é o líder da martilha. Ele não vai dividir liderança. Então, como o psicopata não se juntam, nesse caso, se juntaram. Mas talvez você tenha aí um alfa, um psicopata alfa. Mas, é, com um grau maior, né? O da Vader. Que traz esse... Que... Por que que eu acho, e eu concordo com o que os outros falam dessa menor de idade? Porque essa menor de idade, ela tem uma crueldade, que é um ponto a mais. Ela entra em contato com a mãe da Ariane. Ela fala para a mãe da Ariane, pelo Instagram. É, eu vou botar, a gente vai botar um pedaço dessa entrevista agora, mas ela fala o seguinte para ela. Eu sei que comigo não vai dar nada, eu sou menor de idade. Ou seja, ela sabe, inclusive, da lei, que é o momento de ela matar, porque assim ela fica há pouco tempo. Quer ver? Vamos ver o que a mãe da Ariane conta desse momento em que essa menor entra em contato com ela pelo Instagram. A menor de idade entra em contato com você antes de ser presa, não entra? Sim. É, ela entrou antes. Eu até questionei o policial, falei, quando que vai parar? Como que... O que que eu faço? Onde que eu posso ir? Tanto que eu levantei seis horas da manhã, dei uma entrevista na porta do RH do menor. Porque eu sabia que ela... Ela mesmo, ela disse, eu não vou ficar presa. E ainda riu ainda para mim na mensagem. Ela ficou rindo, não vou ficar presa, eu sou menor. Ela te manda mensagem do nada, assim, ela... Você chega uma mensagem para você. E ela contando como que a Ariane foi morta. Sim, e ainda fala isso para mim, que ela não ia ficar presa, que ela era menor. E eu vi que você teve força ainda para continuar conversando com ela para dar mais informações. Sim, tive, tive... Quando eu passo mal, eu vomito, né? Então, deu uma parada, eu respirei e continuei. E assim, digue nada. Eu não vou mentir para você. Eu fiquei indignada. A minha revolta foi muito grande. Mas eu tinha que saber, eu precisava de sempre. Aí você avisa a polícia, mostra as mensagens, a polícia já sabia? Não, antes de eu terminar de ler tudo, eu já corri e tirei o print. Sim, lógico. Porque eu fiquei com medo dela apagar, entendeu? E tanto que ela, eu acho que até tentou apagar, não sei. Porque eu fui bloqueada depois. Mas eu tirei o print, tudo rapidão, mandei para o policial. E aí, depois que eu fui ler o textão. Porque ela fez um texto grandão, me pedindo perdão, que não tinha culpa. Que ela não era culpada, que ela só ficou dentro do carro. E segundo as investigações, foi tudo ao contrário. Porque ela relatou ao delegado que ela fez o que tinha que fazer. Aí, eu vou ler aqui para vocês, né? E só deixando bem claro, né? Que quem pede esses laudos, esses laudos foram feitos pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário. E assim, é bastante interessante. Então, vamos aqui, vou ler o primeiro, a gente comenta, depois a gente vai lendo dos outros dois, tá? Então, tem um resuminho aqui para vocês. O primeiro é o da Freya, que é o Enzo Giacomino. Desculpa. Enzo Giacomani, de 19 anos. Mais conhecido pelo nome feminino Freya. É filha única e uma jovem trans. Ela contou em entrevista com psicólogos que teve que lidar com uma forte depressão da mãe quando criança. Ao ponto de precisar vigiar para que ela não se matasse. Freya relatou que vivia em seu próprio mundo quando criança. Obcecada por desenhos animados na pandemia. Começou a virar influencer digital. Ganhando seguidores nas redes sociais. Relatou que foi vítima de abuso sexual na infância. E sofria bullying por ser gordinha e afeminada. Foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline antes do crime. Por isso, fazia uso de medicamentos controlados. Usava, ainda, cocaína, LSD, maconha e álcool com outros acusados. Durante a entrevista, ela chega a se definir como impulsiva, inteligente, que consegue enganar facilmente os outros. Segundo a investigação, foi Freya que insufocou a Ariane até desmaiar no momento do crime. Então, só aí para, eu estava errado mesmo no começo. Quem está no banco de trás é a Freya com a menor. A Raíssa deve estar no banco da frente e pula. E aí o que acontece? Para a junta médica, Freya faz interpretações equivocadas da realidade e tem tendência de se refugiar na fantasia. Além disso, ela teria a característica de chorar e sorrir facilmente. Sentimentos surgem e passam rapidamente. Definiu o trecho do relatório. A junta médica avalia que isso demonstra uma pessoa ingenuinamente infantil e sem desejo de expor seus sentimentos a pessoas que mal conhecem. Ela também teria impulsos intensos carregados de raiva e agressão e tendência de não assumir responsabilidade pelos seus atos, deixando que outras pessoas o façam por ele. E esse é um pequeno resumo. Só esse é a Freya, hein? Só é a Freya. E aí, Beto? Olha só. É. Psicopata com borderline. Ou seja, já é uma junção de transtornos de personalidade e que usa drogas e álcool. Com remédios, não é? Porque, assim, a gente sabe até que com a doutora Dinala já explicou para a gente várias vezes que muitas pessoas que possuem o transtorno de personalidade borderline precisam usar remédios. Às vezes, antidepressivos. E aí, você mistura antidepressivo com drogas. E aí, a gente não está falando de qualquer droga. A gente está falando de droga pesada, LSD. É nenhuma droga indicada para qualquer pessoa que tenha transtorno de personalidade ou doença mental, né? É, não, mas, assim, LSD, ele cria alucinação. Imagina se um esquizofrênico usa LSD. E as características, né, que os médicos levantam são assustadoras. Eu fico imaginando essa pessoa, ela vai passar agora, ela está presa, eles ainda vão a julgamento, certamente serão condenados, porque são réus confessos. Você imagina o que não vai sair daí? Bom, o que já saiu, né? Não, não, quando sair depois da penitenciária, porque aí você vai para o PHD do crime, né? É, porque por mais, vamos supor, que faça 40 anos, o limite que é o que fica, essas pessoas são muito jovens, elas têm o quê? 18, 19 anos. Vai sair com 59 anos. Vamos ver o da Raíssa aqui. Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, perdeu o pai quando tinha 9 anos de idade. Ela tinha uma boa relação com a mãe, para quem, inclusive, se abria. No entanto, tinha um relacionamento difícil com o irmão que disse já ter desejado a morte, ou seja, ela já desejou a morte do irmão. Ela já quis matar o irmão. Olha o que dá você não continuar com o tratamento, inclusive, né? Raíssa reafirma na entrevista que foi a primeira a esfaquear a vítima. Então, não foi a menor, foi a Raíssa. E que se arrepende, embora tenha dito que foi levada a cometer o crime pela namorada, adolescente, que também participou do homicídio. A menor deve ser meio Charles Manson, né? Não põe a mão no objeto, mas faz outro matar. Ela diz aqui, assume a responsabilidade de ter ido até o fim. No laudo da junta médica, a Raíssa é apontada como tendo afeto um tanto frio, com algumas tentativas de demonstrar emoção em determinados momentos da entrevista. Além disso, a jovem teria preocupação excessiva com aspectos insignificantes das situações. Isso demonstra a fuga da realidade e dos problemas centrais. Os exames demonstram que ela tem falta de controle racional sobre as emoções, com possibilidade de descargas emocionais explosivas e violentas. Também foi apontada a percepção inadequada de pessoas e interações sociais, e tendência a ser submissa e passiva nas relações interpessoais. Gente, que grupinho bombástico, né? Como que junta, né, tudo isso assim? Não, e assim, e assumiu. Está aqui. Assumiu que deu a facada e foi até o fim. Porque o psicopata, ele não se mata, mas o psicopata, ele tem o prazer, conforme a doutora Rosângela já falou isso algumas vezes, inclusive no PC Guine, ela conta isso, o psicopata, ele tem o prazer, depois de pego, de demonstrar o seu trabalho. O maneco do parque, ele vai e mostra, aqui tem esse, aqui tem aquele. A própria Suzane, quando cai a casa, ela fala, tá bom, matei, o que mais você quer saber? Quando tem o serial killer de Goiânia, ele fala o número das pessoas, ele guarda o número. O psicopata, ele tem o prazer, ele não vai bater na tua porta e confessar, mas pego. Aí ele se mostra. Porque eu, aí ó, eu sou o grande monstro, me aplauda aí. Então, no caso dela, ela tá fazendo o papel exato. Vamos lá ao terceiro. Jefferson Cavalcante, de 23 anos, sempre morou com a família em Goiânia. Ele teve duas crises de depressão fortes, em 2017 e 2021. Em ambas, passou a tomar medicamentos. A primeira coincidiu com o fim de um relacionamento e início da faculdade de administração. Ou seja, eu tava estudando esse moço. As crises de depressão e o comportamento desobediente a partir de certa idade sempre demandaram atenção a mais dos pais. Ele tem uma irmã. Não conseguia ficar muito tempo em trabalhos e faculdades. Passava a noite jogando jogos online sozinho no computador. O jovem de 23 anos conhecia as outras acusadas há pouco tempo. Ele dirigia o carro no momento do homicídio, que aconteceu no banco de trás. Antes disso, forrou o porta-malas com um plástico. Também foi responsável por dar o play, como o Beto aqui explicou, na música escolhida para o momento do assassinato. Então, ele é o pá. Ele que dá o estado. Para a junta médica, Jefferson tem baixa autoestima com tendência a se ignorar por se comparar desfavoravelmente em relação ao outro. Além disso, experimenta, provavelmente, uma angústia implícita considerável relacionada à ansiedade, irritação e sentimentos distorcidos, segundo o laudo. Também foi apontado no resultado dos exames que ele pode agir de maneira inadequada ao se defrontar com circunstâncias estressantes, pois poderá ficar rapidamente sobrecarregado. Gente, o que está acontecendo com esses adolescentes? Uma coisa que é interessante... Nessa descrição de personagens, a menina, eu apostaria, ela deve ser uma psicopata narcisista, porque você precisa ter narcisista com alguém com uma síndrome mais dependente, que é de transtorno mais dependente, como o Jefferson aí, claramente, tem autoestima baixa, tal. A própria Frey é uma borderline, ela tem, ela chora, ela ri, ela tem momentos de altos e baixos, a Raíssa, ela tem o que mais, psicopata mais frio, mas ela se perde em detalhes, ela fica falando de coisinhas idiotas, pelo que está dizendo. É a menor de idade, deve ser a grande psicopata narcisista. Talvez a mais fria de todas. E ela consegue. Porque eu fico imaginando como é que foi a conversa dessas quatro pessoas. Vamos matar uma pessoa. Crimes controlados, crimes feitos por criminosos, mortes organizadas, eu já acho que deve ser um buraco negro quando você entra nesse momento para dizer a morte de uma pessoa. como é que você deve ser nesse momento? Que escuridão, que sombra é essa que eles entraram, esses quatro? Para falar, vamos matar para ver se a gente é psicopata? Você sabe o que mais me choca também, Beto? É o seguinte, como é que eles todos se encontram? Eles são todos ali daquela... É assim, sabe assim... Você vê que ele era o mais novo da turma. Sim, não, mas o que eu digo é o seguinte, são pessoas todas muito ruins, muito ruins. Às vezes você tem um ruim, né, que vai manipulando os outros que não são tão ruins a fazerem bobagens. Vamos pegar o caso da Sachira Camille, que até o... Ele... Que é o intermediário, fala, mas eu não fiz nada. Ai, cara. Aí a pessoa... A própria delegada, como não? Você juntou A com B. Não, eu discordo de você, você pode ser mais idiota, agora ruim você é. O menino aí é um idiota. Não, mas eu digo ruim no sentido da psicopatia. Ah, claro que é ruim, você aceitar matar uma pessoa... Você acha que ele é um psicopata? Ele quer, agora eu me perdi. O menino da Sachira Camille? Isso. Na menina da Sachira Camille ali, você tem a ruindade junto, você tem um namorado que chega para alguém... Não, mas o que eu estou querendo dizer, não é essa ruindade que eu estou falando, estou falando dessa maldade do psicopata. Não, aí eu não sei como é isso. Porque todos esses quatro, eles vão se encontrar, eles conseguem se encontrar, porque mais ou menos assim, sabe, é... Vou acertar na mega cena. Cara, existe uma máxima que fala, ah, eu posso se atrair. Eu não concordo, eu acho que são os iguais que se juntam. Porque os opostos se atraem pode ser num sexo animal. Agora, na coisa de convivência, você precisa ser muito parecido. Você não vai conviver com uma pessoa que seja muito diferente de você. Claro, você tem o dominador, você tem o outro que tem autoestima baixa, você tem a outra que é uma borderline que quer ser amada pelos seus. É uma menina que... A Freia, pelo que você leu aí, ela devia sofrer bullying na escola, ela se sentia super colocada de lado, o menino tem a autoestima baixa. Já tinha uma raiva, né? Essa raíça mesmo estava lá toda boba, por uma menor de idade, que devia controlar. Mas a maldade, o desejo de ser... Está lá com eles. É o que liga eles. A liga entre os quatro tem que ser a maldade. Pode ser o mais chefe, o menos chefe. A questão não é o que ligou eles, mas como é que eles conseguem se encontrar? Porque assim, você conseguir achar no mesmo espaço quatro pessoas horrorosas e que aí se unem. Porque assim, a gente vai encontrar, né? Aquela coisa, ah, não, temos aqui no espaço um é horroroso, o resto é mais ou menos. Mas ali os quatro estavam juntos. Os iguais se completam. Eles devem estar ali. Todos eles tinham o mesmo gosto de skate da vida, então você tem coisas que ligam. É uma cidade, você está na mesma cidade, você está no mesmo parque, não vieram da mesma escola. Não é que nem aquele filme da Kate Winslet, maravilhoso, que ela é uma loucura, ela é a namorada, o primeiro filme dela, o bom assim, que é lá da Austrália e tal, que é real, essa história que as duas nunca mais podem se encontrar, elas estão presas em países diferentes. Inferência. Eu esqueci o nome do filme. É na África do Sul, se não me engano, que passa esse filme e a outra na Austrália, estão presas. Acho que amigas imortais, inimigas imortais, uma coisa assim. Desculpa, a gente fica falando às vezes séries, filmes, a gente não sabe o nome, é a idade. Eu vou procurar aqui, peraí. Aí o que acontece, no caso ali, elas se encontram na escola. Você tem o ambiente que junta as pessoas e tem uma outra coisa hoje em dia, que são as mídias sociais, que facilita bastante você encontrar pessoas com pensamentos distorcidos como o que essas pessoas têm. Hoje, se você quiser encontrar gente que gosta de bater em bicho, você encontra fácil. É, infelizmente, é uma verdade. Ah, eu gosto de botar fogo na casa. Você vai encontrar um grupo de gente que gosta de botar fogo na casa. É uma coisa assim, a internet é para o bem, para o mal, e o mal na internet, ele não tem limite, não tem parada. Não estou dizendo nem que eles tenham se encontrado pelas mídias sociais, porque a gente não tem essa resposta. pelo que a mãe da Ariane me contou na entrevista, a Ariane conhece eles nessa área de skate, ali, nesse parque, que, inclusive, quando eles deixam o corpo da Ariane ali jogado, eles vão, comem o lanche e vão embora. O Jefferson vai lavar carro, ele tinha obrigações, acho que ele não fez muito bem, porque estava cheio de sangue da Ariane ali. Ele brinca de Dexter, de colocar plástico no banco de tráquio. É, ele acha que ele é o Dexter. Gente, mas nem o Dexter, na vida real, conseguiria fazer aquilo, quanto mais é uma pessoa que não é personagem como o Dexter. Aí, e ela vai, a Ariane, a mãe da Ariane, vai até esse pátio aí e pergunta para os três, vocês viram a Ariane? Por quê? Existe uma coisa também que vale a gente entrar, que a mãe da Ariane vai na polícia, em seguida que a filha some, porque ela tinha um modo com a filha, de cumplicidade, de amizade, a filha não aparece, ela fala, minha filha não vai fazer isso, minha filha avisa, a minha filha volta, a minha filha não deixa de responder o WhatsApp, a minha filha não deixa de conversar, se eu não me engano, eles até conversam com ela pelo WhatsApp, como se fosse passando pela Ariane, posso estar totalmente errado, mas eu acho que tem uma coisa dessas. E ela vai na polícia, e a polícia fala o quê para ela? Ah, não. Isso é um outro absurdo. 24 horas, tem que deixar, não existem 24 horas de espera, eu vou repetir, sempre que eu falo isso, a pessoa tem um modo, então eu brinco de novo, eu sou uma pessoa que se me manda um WhatsApp, eu respondo, se toca o telefone, eu atendo, eu ligo de volta, em dois minutos, então eu se sumo, seria uma pessoa muito rápida de perceber que eu sumi. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele simplesmente, ele não responde, então se ele sumir, eu vou demorar uns dois dias para perceber que ele sumiu. Ah, mas é isso que é um absurdo. Porque ele não responde, mesmo tendo o hábito dele. É, mas o que o Beto está falando, essa atitude da polícia com a mãe da Irane, além de ter sido cruel, seguinte, ela deixou uma mulher desesperada, um final de semana, porque ele não queria, tipo, se incomodar, e trabalhar, porque o trabalho é dele, ele tem que investigar, ele tem que descobrir o que está acontecendo. E você sente um pouco de um preconceito ali velado. Um descaso também. Porque assim, ah, essa menina tem cabelo verde, ah não, deve ser drogado, sabe essas coisas que, ah, olha, é um ser humano. Ah, mas gente, essa ideia deve estar em festa, deve estar não sei o que lá, porque tem o preconceito visual. Então, eu acho, inclusive, que a ação que a polícia não teve, que deveria ter tido, no momento em que a mãe da Irane bate na porta da delegacia, que é para onde ela foi, e a polícia não liga. E aí ele larga essa mãe sozinha, desesperada, procurando a filha, não sabendo para onde ir. Seis dias depois, né, que encontram. Gente, aquilo é muito cruel. E aí a mãe ainda se comunicando para o WhatsApp, a gente aqui tem as imagens, vai mostrar para vocês novamente. As pessoas que tinham feito, né, o que fizeram com a filha dela, que assassinaram a filha dela, trocavam o WhatsApp com a mãe, meio que consolando aquela mulher. Elas ficam consolando. É de uma crueldade, é de uma psicopatia. É de um prazer. Mas assim, é muito duro isso. E de um controle, porque o que acontece, eles, através dessa aproximação com a mãe, eu acho que ali eles exerciam tudo. O prazer. Do prazer, só eles sabiam o que tinha acontecido com a Irane. E o controle de saber se eles estavam próximos de serem pegos ou não. Porque ninguém quer ir para a cadeia. De fato, nenhum psicopata mata ou nenhuma pessoa mata querendo ir para a cadeia. Isso não existe. É, mas é o que tem que ficar claro que não existe crime perfeito, né? Não, não existe. A gente sabe que é o mais investigado. Existe crime mal investigado, mas perfeito não existe. E aí, o corpo é encontrado seis dias depois, no dia 31 de agosto. E essa mãe desesperada, 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 recebendo, né, consolo dos assassinos. Perguntando de que está. Você tem notícia. Me lembrou de novo a história um pouco da Daniela Pérez, né, com a Glória Pérez, que o Guilherme de Pada vai consolar a Glória Pérez. É de uma crueldade. Abraça ela, né? Sendo que ele assassinou a filha dela. Esse bobear foi ainda com o carro que estava no crime. E no caso dela, ela é aí que começa a investigação. E aí se chega mais rápido, porque aí você consegue ter... Aí você tem um bom... Deve ter entrado um bom delegado que chegou nos três e conseguiu, inclusive... Sim, porque depois já é um novo delegado, né? A gente não conversou com o delegado. Ela conta isso, mas ela contou isso para você. Tem um pedaço da entrevista, vale a pena. E tem o advogado de defesa dela também. É, que... Eu sempre erro isso. Assistente de acusação. Um pedaço de acusação que ela contratou para a promotoria. Isso. Vamos soltar um pedaço que ela conta isso? Qual parte? Que foi um segundo delegado que ajuda ela nas investigações. Aí que realmente presta suporte e apoio a ela. Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Nesse período, desses oito dias, te mantinha informada? Te contava se estava investigando, se não estava? Olha, a primeira equipe que pegou o caso da Ariane, que até então era desaparecida, eles me deixaram muito à mercê. Por quê? Porque o policial me mandou mensagem, ele me passou o WhatsApp e eu mandava pra ele. Tudo quanto a informação que eu sabia, que eu ia atrás, que eu ficava de madrugada procurando, eu mandava pra ele. Chegou numa sexta-feira, ele virou pra mim e falou assim, olha mãe, eu vou começar a procurar a sua filha na segunda. Aí eu falei, na segunda? Aí ele falou, é, na segunda. Aí eu perguntei se ele era pai ou se ele era avô, se alguém da família dele sumisse, ele ia procurar passar o final de semana e depois procurar. Aí ele falou pra mim que era pra mim ter calma, que as amizades da Ariane não tinham posto de esconder o corpo. Desse jeito pra mim. Aí tá, eu peguei e deixei, porque a única coisa que quando a gente acontece uma coisa dessa, a gente vai recorrer à polícia. Lógico. Peguei e fui, eu mesmo procurando, Ariane, procurando, procurei, eu mesmo que fui atrás. Aí depois, entrou essa equipe, que é o do doutor Marcos, que começou a desvendar as coisas, ia atrás. E eles, eu não tenho nada a tramar, porque eles procuraram mesmo, assim. E foi na minha casa, entrou no quarto da minha filha, mexeu pra ver se achava algum e-mail, alguma coisa, porque às vezes ela podia anotar algum e-mail, mas me ajudou bastante. Aí já o doutor Marcos já é na parte quando ela foi encontrada morta e vira homicídio. Sim, porque assim, ó, se tivesse ido do jeitinho que eu falei, vai no Jaó, no setor Jaó, a minha filha não ia mentir. Às vezes, ela tinha um velório. Às vezes, teria. Eu penso isso. Mas, como ninguém foi, aí os dias foi passando, ela já foi encontrada bem debilitada. Bom, e aí, eles são presos e a mãe tem que enterrar um filho, uma filha. E ainda ela, a mãe enterra a Ariane sem os três, sem os quatro terem sido pegos. Sim, sabe que... vão ser condenados. Eu acho que a pena não será baixa, não, será uma pena alta. Lógico que eles são muito jovens, aí entra naquela, né, progressão de regime, enfim. Mas a menor, a menor de idade... 21 anos está livre. E aí, o que acontece? Exatamente. Com a ficha limpa, porque não pode constar esse crime na ficha dela. E essa é uma menina bem estranha, no sentido, ela já fugia de casa, ela já estava ali nessa cidade, ela era de outra, a mãe estava procurando. Essa menina já tinha, essa menor de idade, já tinha um caráter bem duvidoso. A gente precisa ter leis mais severas para essa questão desses psicopatas, porque é assustador ter uma pessoa com essas características, com essa frieza, com essa maldade, crueldade, com esse desinteresse pela vida humana, com zero de empatia, convivendo entre nós. Ninguém quer conviver com um psicopata. E tem um detalhe. O psicopata assassino, né? No caso deles. Psicopatas, a gente convive toda hora, mas nem todos matam. O ponto é, depois que uma pessoa passa essa cancela da morte, como foi feito, conforme todos os psiquiatras e psicólogos que eu já entrevistei, todos são unânimes. Passou a cancela, você não volta mais. o prazer de tirar a vida do outro já existe. A forma, e você vai só melhorando ou piorando a sua forma de, o seu desejo, né? Então, assim, essa foi a primeira. Quem garante que nenhum dos quatro soltos farão cada um o seu segunda, terceira, quarta, quinta, décima, oitava vítima? Ah, ninguém garante, né? Até porque passou a cancela da humanidade, você não retorna. Eles vão agora entrar para o sistema prisional e a gente sabe muito bem como é que é o sistema prisional do nosso país, né? É uma pós-graduação do crime. Pós-graduação do crime, vão sair de lá especialistas, né? Porque você ainda ganha, tem muito tempo até para se aperfeiçoar. Isso é uma outra coisa que eu também não consigo entender. Eu imagino, né, seria um desejo que essas pessoas, esses psicopatas fossem para um espaço completamente diferente e diverso dos outros criminosos. Porque você mistura ali todo tipo de gente, né? Dos mais variados níveis de maturidade criminal, né? Então, de criminosos diferentes, né? Você pega, você imagina um psicopata lidando com outro que é assaltante, com outro... Deve ser... É uma coisa bombástica, né? O psicopata vira líder, né, na prisão. Você vê lá o maníaco do parque, ele foi líder de... Como é que é? Não movimentação, quando você tem... Ah, você tem uma rebelião. Uma rebelião. Ele foi líder de rebelião na cadeia e tudo mais. Você tem uma... Ele se torna um grande líder. Mas ele tem uma liderança, né? São... Psicopatas são líderes. Por isso que os psicopatas que não matam são presidentes de empresas, são sempre chefes máximos, porque ele não tem. Ele vai derrubando. Não que todo presidente de empresa seja psicopata, não é isso. Mas um psicopata quer ser presidente de empresa. Então, ele vai derrubar... O psicopata corporativo, ele vai derrubar todo mundo. É que o psicopata, ele não se importa se ele está causando dano a alguém, né? A doutora Rosângela, o doutor Guido, todos eles já nos explicaram isso muitas vezes. A doutora Dinah, ele simplesmente, ele... Não tem ligação. Tanto faz se ele vai te causar algum sofrimento ou não. Ele quer o objetivo dele. O objetivo dele é esse. Então, se o objetivo do psicopata for assassinar alguém, ele vai até o final. E eu vou te falar uma coisa. Esses quatro tiveram o seu desejo realizado. Eles podem ser presos, estarão presos, estão presos, e se tudo, como indica, eles serão condenados e ficarão bons e ter preso. Mas a Ariane, que era o desejo, foi realizado. e ela não volta. Então, assim, as pessoas acham muitas vezes assim, agora ele vai pagar. Vai, ele vai pagar. Mas ele vai pagar por um desejo realizado, que é o que eu falo na família Gonçalves. Eles mataram o pai, a mãe e o filho. Eles realizaram. A morte daquela família foi feita. Aquilo não existe mais. o que eu queria aconteceu. Vai ser presa, a Karina vai ser presa, a Ana Flávia vai ser presa, mas não adianta. A prisão é... Não tira o prazer. E no caso dos quatro, a mesma coisa. Não vai nunca tirar o prazer daquele momento, naquele carro, naquele estalo de dedos, em ver a Ariane em defesa, porque é o que eles querem, um bicho em defesa, que não faz ideia do que vai acontecer com ela. Então, imagina o prazer dessas pessoas em olhar para os olhos da Ariane e com a vida, e ela solitária naquele carro. E a questão, né, eram quatro contra uma pessoa, né? Não, uma pessoa... Assim, ela não tinha escapatória. E se ela ainda estivesse ligada, talvez ela tivesse rapidez de movimento. Se ela não está ligada, você não acha que os seus amigos te ligaram para te convidar para comer um lanche, para passar na tua casa para te pegar, para a gente ir lá no shopping comer um sanduíche, vão te matar. Não. No meio do caminho. Não. Isso não passou na cabeça dela em nenhum momento. Em nenhum momento. Não existe. Mas deve ter sido, assim, aterrorizador. Super. Quando ela levou o primeiro golpe, né? E aí se viu em que ninguém ajudava ela, que ela estava completamente dominada ali. Deve ter sido aterrorizador. E a pergunta, se não tivessem chegado rapidamente nesses quatro, será que aquela lista tríplice teria toda ela sido cumprida? As outras duas vítimas já apontadas? Não tem essa informação, né? Não é? A gente não sabe que não tem vida paralela. Eu não sei como é que vai ser a questão agora do julgamento. Eles ainda não foram a julgamento. Eles irão. Eu não sei o que que eles vão falar. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que esse aqui é um júri que devemos acompanhar. porque é muito peculiar você ter ali três psicopatas juntos, os três diagnosticados, né? Com esse transtorno de personalidade. Eu gostaria de... A quarta também deve ter isso. Saber... Não, é que ela não vai para o júri, né? Ela é menor de idade. A gente não vai saber. Mas o que eu digo... Ela não vai para o júri. Saber como é que vai ser o comportamento deles. Inclusive, qual vai ser o comportamento da defesa deles, né? É... Que... Eu gostaria de entrevistar os advogados de defesa. O que tem... Não, mas o que eu estava perguntando é o seguinte. Quanto tempo demoraria para o segundo da lista ser atacado? Será que eles... O terceiro. Porque ela não tinha culpa nenhuma, não tinha angústia nenhuma, só tinha prazer em cima do prazer. A Ariana já estava morta, os dias se passavam. E assim, uma pergunta aqui que eu vou te fazer. Eles queriam saber se eles são psicopatas. Descobriram que são. E aí? Tudo bem. Mas descobriram porque chegou um laudo, né? Não, além de tudo. Porque ele não é assim. Eu mato uma pessoa, agora eu sei que eu sou psicopata. Não é isso. Você precisa ter um atestado clínico, médico, né? Não é qualquer pessoa que atesta que você é psicopata ou não. Aí, tudo bem. Eles... Pra quê? Pra quê? Foram diplomados no que eles queriam. Carla, a mente humana, ela é absolutamente... Você não consegue entender a mente humana. O que eles queriam... Por isso que eu falo de novo. O que eles queriam, eles conseguiram. A custa de uma vida... A mente humana, ela não tem limite. Ela... 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 Ela é um cartão sem limites, de fato. Deve ser muito difícil, inclusive, pros pais, né? De todos eles. Ah, sim. Pro pai da Ariane... Pra mãe da Ariane, já é uma tristeza, mas você imagina pro... Eu sei que o pai do Jefferson ficou bem mal porque foi o carro do pai ainda que foi usado. Não, você imagina pra esses pais que descobriram o quão perversos e cruéis são seus filhos. Aí, assim, como é que a gente tem... A gente tem que parar um pouquinho, né? Nosso como sociedade... Como é que a gente está criando esses jovens, esses adolescentes, essas crianças? O que que a gente está deixando de prestar atenção, né? Ou o que que a gente precisa melhorar, né? Nessa relação humana. Porque a quantidade de crimes que envolvem jovens nos últimos tempos tem aumentado muito. É. Ou é o que, por exemplo, muita gente fala, ah, mas a mãe da Suzane por Ristofen, que era uma super psiquiatra, não percebeu que a filha era uma psicopata. Muito difícil pro pai perceber. Meu amor, antes dela ser psiquiatra, ela é mãe. O pai e mãe, muitas vezes, não quer ver o que o filho é. E aí é da natureza humana, ainda mais brasileiro, que a gente é super de abraço, beijo, e que bom que sejamos assim mesmo. A gente não é americano, que com 17 anos tem que sair de casa e nunca mais voltar e seu quarto vai virar uma academia. Aqui não. Se a mãe e o pai puderem, o filho sai de casa aos 40 e poucos anos. Eu sempre digo que estamos criando uma sociedade de dependentes paternais. Mas o pai e a mãe não vão nunca ser o melhor elemento para ver os filhos. Mas eu não digo nem só o pai e a mãe, você tem outros elementos, tem a escola, você tem outras pessoas, outros atores que estão interagindo. Enfim, eu não sei, eu acho que a gente precisa repensar muitas coisas. Você acha que a escola desses três monstros aqui, principalmente desses três mais velhos, olhavam para eles? Não olhavam. Eles também eram seres antissociais, só que eles deviam ficar lá quietos, não sei das quantas, não são pessoas também que pegam, chegam e botam fogo no banheiro. São muitas pessoas dentro de uma escola. Eu acho também que às vezes a gente colocar a responsabilidade na escola como um todo. Não digo colocar responsabilidade de forma alguma, até porque a escola não tem responsabilidade sobre isso. Mas eu digo como é que a gente, como todos podemos ser mais atuantes, porque é muito triste isso tudo. Eu digo isso porque, enfim, eu tenho filha em idade escolar e eu vejo uma escola, uma escola grande, mas é uma escola muito presente, muito preocupada. Então, assim, ela muitas vezes traz assuntos ali que podem ser desagradáveis para determinados pais, mas que precisam ser abordados e serem levados. É o papel ali. Se os pais vão fazer alguma coisa ou não, aí a gente já não sabe. Mas eu acho que é importante a gente ter essa interação. se for ainda... Mas, Carla, tem uma coisa assim, tem muitos pais que simplesmente quando a escola fala de um problema do filho, praticamente viram para a escola e falam assim, se principalmente for escola particular, né? É o que estou pagando, não sei o que lá. Isso existe. É verdade. Porque o brasileiro, ele tem uma coisa muito de proteger o seu filho no custo do que custar. Tem o vizinho que avisa que teu filho está fazendo tal coisa, você não ouve. Tem o amigo da escola que aconteceu um negócio, você não vê. Mas é por isso que eu acho que os pais também precisam refletir como é que eles estão criando seus filhos. Senão a gente vai ter cada vez mais casos desse tipo. Só uma coisa, pai e mãe pode criar do jeito que quiser. Psicopata vai ser. Não, não, não. Não estou dizendo que ele não... Nasceu e será. Ele será sempre psicopata. Mas chegar nesse nível de matar uma pessoa, porque a gente sabe que temos vários psicopatas entre nós, que eles vão cometer... Mas nem todo mundo tem sede do sangue. Tem sede do sangue. Mas é que está. Tem sede do sangue. É uma outra questão. O pai não tem como consertar aquilo que já nasceu errado, né? Infelizmente. Mas chegar a esse ponto... Você tem. Você tem lá também, ali em Goiás, a menina que matou a amiga e deixou embaixo da cama durante dias, porque tinha ciúmes do namorado. Aí você tem o crime do tambor, que é de pessoas mais simples, onde a menina pede para o menino mostrar que ele ama ela e tal, que eu falei no começo. Você tem crimes jovens, você tem o champinha. Sim. Com 16 anos de idade, fez o que fez com todo o requinte de crueldade. A Suzane. A Suzane, ela tinha 19 anos. Mas era uma jovem. Ela não era criança ainda, mas ela já era bem jovem, 19 anos. Mas assim, você não tem, eu acho, tem uma coisa, aí é uma, no meu olhar, pode estar completamente errado, vai ter gente, vai ter um monte de psicólogos que vão falar que eu estou falando bobagem, mas eu acho que acabei, acabou. Eu acho que quem nasceu para matar, vai matar. E você não vai segurar. Não tem o que fazer. A pessoa não vai ser formada para isso. Ela não vai ser educada para matar. Ela tem o sede de sangue e ela vai ter uma hora, uma hora brota. Tem gente que demora mais tempo. Eu penso um pouquinho diferente. Eu não acho que a pessoa vem com essa, ela nasceu para matar, ela vai matar. Você acha que o Maneco do Parque, por exemplo, ele não ia matar se ele tivesse tido uma educação melhor? Beto. Mais amor de para a mãe. Aí eu vou deixar para os psicólogos, psiquiatras, para que eles nos digam, né? Mas, eu não acredito que a pessoa já nasça com essa coisa. Eu vou matar e vou matar, né? Eu posso ter a melhor criação do mundo, eu posso ter a melhor família do mundo, a mais amorosa, a mais querida, mas eu nasci com esse componente do assassinato, eu vou sair e vou matar. É, o Champinha, eu peguei o Champinha. Os irmãos dele não fizeram nada do que o Champinha fez. Os irmãos tinham medo de Champinha. A mãe tinha medo de Champinha. Tem, né? Porque está viva ainda. Então, assim, por que que os irmãos do Champinha, se é assim, a natureza seria, a criação fez, o monstro, por que que os outros irmãos não são também? Se tiver a mesma criação. Aí temos que fazer essa pergunta para o Dr. Guido Palomba, não me atreverei. Ele vai me falar do córtex frontal, não me atreverei a entrar numa seara que eu não tenho, né, nem expertise para falar. Que tem a, como é que é? Tem, teve uma, a hipóxia, hipóxia, se não me engano. Não falam muito que é o... A hipóxia. A hipóxia, hipóxia, que é a falta de oxigenação no cérebro, no nascimento. Tem uma série de coisas que podem causar. Aí veio a sede do sangue. Vai ter. Não tem. Esses quatro monstros, eles mataram a Ariane. Não seria a Ariane, seria uma outra. São quatro bestas. Eu só não sei, aí sim, se é a loucura coletiva. Se os quatro separados... Fariam isso. Não teria tido a morte de ninguém. Aí sim, porque é a loucura a dois. Por isso que eu acho que esse caso tem muita característica de loucura a dois. Nesse caso, é loucura a quatro. É, porque é loucura coletiva. Por exemplo, você tem aquele que... o Jim Jones lá, aqui eu sempre fico o Tim Tones por causa do Chico Arnizio. O Jim Jones é o nome daquele cara que fez todo mundo se matar junto. O suicídio coletivo. Sim, sim, o suicídio coletivo. Isso é uma loucura coletiva. Você tem... Você não tem elementos, a motivação, ela ainda existe. Só juntas essas pessoas conseguem fazer aquilo. Como o Dr. Guido fala sempre do Alexandre Nardone e da Ana Carolina Jatobá. Aquilo é uma loucura a dois. Separados, eles não teriam. Mas você sempre tem alguém, segundo o Dr. Guido, com uma doença, com um transtorno, que é o líder, que é o chefe. Você tem um subordinado que precisa ter o encaixe. Senão, você não vai ter. Você pode ser um líder, mas eu não sou seu encaixe e eu não vou na tua loucura. Você vai pegar o outro ali que entra no teu encaixe. Aí ele vai. Aqui foi encaixe perfeito. Os quatro, você lendo as características dos quatro, você consegue ver onde que um foi ligando ao outro. e é impressionante como isso pode acontecer. É um caso muito triste. A gente vai continuar aqui, a gente acompanhando esse caso. Vamos acompanhar aí o júri, né, dos jovens psicopatas ou jovens bestas humanas. Acompanharemos e vamos trazer aí mais informação para vocês do que que virá aí pela frente no futuro deles. É, porque esse laudo acabou de sair. Esse laudo saiu faz cinco, foi agora no começo de, final de junho. Eu tendo aqui a fazer uma aposta, né, se posso dizer assim, que eu acho que eles vão pegar aí uma pena bastante alta. Eu desejo. E é o que a gente espera, né. Agora, para ficar de verdade, completo, seria se eles cumprissem a pena totalmente em reclusão. É, não vão. Mas eu acho que a gente tem que continuar insistindo aí com os nossos legisladores, né. Eles precisam parar para prestar atenção nessa questão desses psicopatas que são homicidas, que são tão cruéis, que são tão perversos, que são tão doentes, né. E, porque não é possível, ninguém quer conviver com isso aqui, né. Eu não quero. Eu não quero. Não quero perto dos meus amigos, da minha família, não quero perto de mim. Quero sair longe de mim. Porque, realmente, esse nível de psicopata, olha, não tem o que fazer. e para a mãe da Ariane, o nosso abraço. Muito. Ela é uma pessoa muito querida, né. E você vê o quanto ela está em luto eterno. estaremos perto dela aí, nesse processo aí, final da questão do julgamento, né, do júri dessas pessoas. Se você não viu, tem bastante material no canal, tem uma live feita sobre esse assunto, tem a entrevista do advogado de acusação, que é do lado da Ariane, o advogado por parte da Ariane. Isso, que é o assistente de acusação. Assistente de acusação. Tem da mãe da Ariane, e a gente aguarda... É uma pessoa muito querida, muito especial, a mãe da Ariane. A gente deseja entrevistar a Eliane, né, a Eliane Laureano. A gente deseja entrevistar em breve também mais pessoas, promotora, advogado, porque esse caso ainda está em acontecimento. Isso. E a gente volta a falar dele em breve de novo, claro. Bom, fica aqui as nossas redes sociais, quem quiser entrar em contato conosco, é só enviar um e-mail para oap.com.br, podem enviar sugestões, quem quiser tirar dúvidas, os membros que quiserem nos visitar aqui nas gravações, é só colocar ali no corpo do e-mail, visita aos estúdios, e vocês vão ser aqui super bem recebidos. Fica aqui também, olha, os produtos da nossa loja, quem quiser adquirir também, é super importante, porque isso ajuda, inclusive, o canal ter a independência que todos vocês querem, né, que a gente possa sempre trabalhar com a independência da informação. a gente agradece a todos os membros do canal. Beto, muito obrigada aqui, obrigada para toda a nossa equipe, a gente volta na semana que vem com mais um novo caso comentado pela gente. Em breve. abençoa, 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 abençoa. abençoa.